Maurílio esconde muitos segredos que agora podem ser descobertos. Como assim está morto o seu filho? Maurílio Ferreira. Sempre dizia que quando pudesse vinha me visitar. Não chegou a cumprir a promessa. E Cora tenta convencer Maria Marta de que o comendador está mesmo vivo. Você não sabe que tem o laudo da exumação? Eu não te mostrei. Aquilo não passou de uma farsa. Hoje, Impérios.